Temos imenso a sua disponibilidade de ter conseguido arranjar um bocadinho de tempo na sua agenda mega ocupada. O tema é One Health versus doenças víricas emergentes. Eu ainda hoje ao almoço estava a discutir o que é exatamente o que seria esse conceito de One Health, mas de certeza que ia descobrir a já tarde. Eu não vou para onde é. Vai. Passo-lhe a palavra, Micaela Reana. Vai. Eu antes de começar, queria agradecer muito o convite. É sempre com imenso prazer que venho aqui falar, porque eu gosto muito de falar e de comunicar. E, portanto, direi sempre que sim. E, pronto, e quando me propuseram vírus emergentes, claro que eu, por acaso, lembro-me da minha agregação, foi precisamente um dos temas que eu abordei, foi precisamente os vírus emergentes. Agora, se eu consigo funcionar com isto, não é assim. Portanto, para a frente é isto. Portanto, o tema é realmente este. Há bocado eu puse este assim porque não se via muito bem. E há aqui algumas frases que estão em ingleses. Penso que há aí alguém que não entende português, mas vou tendo algumas frases. Portanto, ajudarão. E, realmente, hoje este conceito de One Health, mas só saúde, começa a ser muito falado já há uns tempos. Porque, realmente, nós temos que pensar que a nossa saúde está dependente da saúde dos animais e também do meio onde vivemos. E este conceito, eu não vou falar de tuberculose, mas foi engraçado, tirei isto no dia 24. Portanto, na Scientific America, eles publicaram, realmente, este artigo onde dizem que a tuberculose só irá terminar, mas primeiro temos que eliminá-la dos animais. Portanto, este conceito é, realmente, um conceito muito importante porque, se pensarmos que 60%, e é essa a porcentagem, portanto, 6 em 10 doenças infecciosas, são da origem animal. Estamos a falar, precisamente, das doenças zoonóticas e nos vírus zoonóticos. E é desses que eu venho, mais ou menos, falar. Portanto, neste artigo, é um artigo ainda já de 2001, mas calcula-se, pensa, que há cerca de 1415 patogénicos humanos, dos quais 61% são, realmente, zoonóticos. E destes, 12% são emergentes. E, dentro dos emergentes, este estudo, ele foi o fator de risco que eles estão aqui a estudar, é, precisamente, ele chegou à conclusão que os patogénicos zoonóticos têm muito mais probabilidade de serem emergentes do que os não zoonóticos. Isto quer dizer que estes vírus que saltam dos animais são, realmente, muitas vezes emergentes, e essa emergência é, muitas vezes, fatal para o homem. Claro, não vou falar, só vou falar de vírus, é de vírus emergentes zoonóticos que vou falar. E, só para vos dizer, isto, às vezes, também se aprende, e eu não fazia a mínima ideia daquilo que vos vou mostrar, porque a emergência de novos vírus a partir dos animais não é um fenómeno novo. E o sarampo, o vírus do sarampo, parece ter sido, realmente, pronto, hoje é um vírus humano, mas um vírus que se estabeleceu no século XI, XII, e que, muito provavelmente, dizem estes autores, através do vírus da peste bovina, que foi erradicada, tal como a varíola, em 2012, mas estamos a falar de há muito, muitos anos, e foi, realmente, necessário, e estas estão aqui algumas das condições, quer dizer, começou a haver uma exposição dos indivíduos das pessoas, portanto, do homem, aquando, precisamente, da domesticação, e este contato começou a ser muito frequente, e depois há outros fatores que são importantes, que é o que eles dizem aqui, há, realmente, depois, a parte da urbanização, de haver muitos indivíduos juntos, porque o sarampo necessitou, e, normalmente, vocês vão ver que esta expansão, muitas vezes, dos vírus necessita disto, portanto, necessita que haja, realmente, algumas pessoas, e, neste caso do sarampo, 500 mil, pelo menos, para ele ter-se, realmente, tornado um vírus humano. Portanto, o que é, realmente, novidade, é a taxa com que nós temos assistido ao aparecimento de novas infecções víricas. Isso é, realmente, e que teve, no fundo, na metade do século XX, teve, realmente, e vou ter aqui, vou mostrar aqui, alguns exemplos, este quadro, há quadros com imensos fatores. Este foi um quadro que eu tirei do CDC, e, realmente, estão aqui, eu penso que isto é um ponteiro, e, alguns destes fatores, só, realmente, e vão estar, e foram importantes para o que eu vos vou apresentar, e algumas das infecções vocês conhecem, perfeitamente. E, não há dúvida que o crescimento da população, e a tal expansão para as ondas geográficas, invadido em locais, onde vão estar muito mais em contacto com as espécies, mesmo, selvagens, é, realmente, e tem sido um fator importante. Depois, este aquecimento global, tem muito a ver, também, com os arbovírus. Não vou falar de arbovírus, embora tenhamos, evidentemente, muitos re-emergentes, com o invés do nível ocidental, com o Zika, o Zika é conhecido desde 1947, mas eu não vou falar deles hoje, vou falar de outra coisa, porque vou falar dos hoonóticos. E, depois, esta, o internet, ah, desculpem, ops, 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 já estão a vir, olha, este, este, o aumento das viagens, que, numa das infecções que eu vou aqui, nos emergentes, teve, realmente, um ou dois, ou três, teve, realmente, um papel muito importante, depois, na difusão. Portanto, mas são muitos, nós podemos citar, realmente, muitos mais fatores, mas, penso que estes, se aplicarão muito àqueles que eu vou, que eu vou citar. Estes animais que estão aqui, são os animais que, vou falar de hoje, vou falar deles, portanto, das minhas emergências. Portanto, nas minhas doenças víricas, zoanóticas emergentes, estes animais, estes primatas, ali, do velho mundo, ali, uns cavalos, uns camelos, provavelmente, já advenhariam, o que é que eu vim a falar, os porcos, ou os javalis, aqui, os animais de que eu vou, que há bem-me citar, e começaria pelo HIV. O HIV, que, como vocês sabem, teve, realmente, saltou, e as origens são diferentes, do IV1 e do IV2, e dos vários grupos, portanto, este é, realmente, o panetrogloditas, trogloditas, o chimpanzé, este nosso conhecido, é o reservatório dos, do HIV, portanto, do grupo M, do grupo O, e do grupo N. Como sabem, há quatro grupos filogenéticos, a variabilidade, a variedade, do HIV é tão grande, tão grande, que nós hoje temos grandes, quatro grandes grupos filogenéticos, e depois, dentro dos grupos, principalmente no M, que é o major, que são a maior parte dos tipos de HIV, múltiplos subtipos e formas recombinantes, como vocês sabem, este vírus, sabe, realmente, recombinar e diversificar, da maneira que, e aquele, o grupo P, teve uma origem, diferente, portanto, é, realmente, este gorila, portanto, temos, o nosso panetrogloditas, o chimpanzé, temos aqui o gorila, e o IV2, que, tem, realmente, teve a sua origem, neste, macaco verde africano. Claro, que, o que se pensa, é que estes diferentes grupos filogenéticos, terão o resultado de introduções independentes, portanto, através, evidentemente, destes vírus símios, destes vírus de imunosciência símia, um, portanto, como vimos, na África Central e Ocidental, portanto, estes, o HIV1, e o IV2, terão ocorrido, realmente, na África Ocidental, através do, cercoscebos átis, portanto, do vírus, do cifo, precisamente, deste, deste símio, também. Ora bem, tem havido muitas especulações sobre a origem do HIV, e a arqueologia, realmente, vem, já, mostrar, qual, a geografia, de onde é que este vírus, apareceu, e qual a altura, porque nós, evidentemente, associamos, em 1981, os casos, mas sabemos que, foi há muito mais tempo, e o local do início da epidemia, parece ter sido, realmente, hoje, portanto, Kinshasa, naquela altura, Leopoldville, portanto, do Zaid, hoje, República Democrática do Congo. Há muitos artigos sobre, muito, muito, muito interessantes, e o que eles dizem, e vamos, já estamos ali, olha, a ver os anos 20, parece ter, nesta altura, terem sido criadas, precisamente, todas as condições, para que este vírus, que se calhar já tinha saltado, várias vezes, mas que se estabelecesse, e cá estão, alguns fatores também, portanto, lá está o crescimento da população, este, 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 a introdução, muitas vezes, também, das agulhas, e das seringas, que os europeus, levavam, levaram para estas, para estas, estamos, em plena época, de colonização, e, era uma das principais, cidades, como, rios, como Congo, que, levava, muita gente, a Europa, e a outros locais, portanto, o crescimento, também, da população, que se verificou, este aumento, que parece, e foi fundamental, e esta, a exposição, depois, dos colonos, a sangue macaco, porque, um caçar, e traziam, os seus troféus, cabeças de macaco, e depois, o uso, também, de injetáveis, com as seringas, e com as vacinas, que os europeus, também, levavam, naquela altura, pelo menos, as existentes, e as relações sexuais, com os nativos, portanto, tudo isto, terá, criado, as condições, para que este vírus, se instalasse, e que se tornasse, um vírus humano, como é agora, portanto, ele começou, a disseminar, de forma detectável, a partir desta altura, aliás, os primeiros casos, eles, conhecidos, e hoje, os casos clínicos, e que estão bem reportados, há um, 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 um indivíduo da Noruega, há outro, em 1956, que morre, com uma sintomatologia, que se assemelha, hoje, não há dúvida, de que, de que seria, esse, em alguns casos, foi possível identificar mesmo, portanto, há muitos casos descritos, mas é só, realmente, depois, em 1981, que o CDC, se vê obrigado a reconhecer, este síndrome. O IV2, também, portanto, pensa-se que, a infecção tenha ocorrido, portanto, este salto tenha ocorrido, mais nos anos 40, com um erro, de mais ou menos 16 anos, e, através, portanto, que esta disseminação, também tenha sido feita, através da ingestão de carne, a tal Bushmit, não é? Aquela, a carne de caça, que, que é, muitas vezes, preparada para a mulher, aliás, este Bushmit, e as mulheres, e as crianças, nós vamos vê-los, daqui um bocadinho, mais tarde, noutro tipo de infecção, que, provavelmente, já se darão, já estarão a adivinhar, qual é. Portanto, IV1 e IV2, há dois subtipos, este não é tão variável, não tem, não é tão antigenicamente variável, como o IV1, mas, aqui, os portugueses, parecem ter tido, um papel importante, portanto, esta disseminação, foi, muito provavelmente, precipitada pela Guerra da Independência, e os veteranos portugueses, terão tido um papel muito importante, nesta difusão, aliás, Portugal, era o país, como mais casos de IV2, naquela altura, portanto, o IV2, era uma preocupação, para todos os países da Europa, que tinham colónias, os americanos, não ligam nada ao IV2, têm casos, que lhes fizessem realmente trabalhar nesse vírus, e também, cá está novamente, as transfusões, o uso de seringas, as relações sexuais, com as mulheres, locais, contribuíram realmente para essa disseminação. E é em 81 que o CDC, aliás, vão ver o CDC aqui a reconhecer, mais tarde, um outro síndrome, este é o primeiro, é a primeira vez que ele se vê obrigado a reconhecer um síndrome, completamente desconhecido, para o homem, e o que se passou nestes anos, foi qualquer coisa de estrondoso. Aliás, todas estas inversões de mortalidade, portanto, há aqui um pico de mortes, eles falam sempre do pico de 2004, foi realmente este pico que, neste momento, e este aqui de 2000 também, portanto, com o número de novas infecções, nós sabemos que o número de casos, evidentemente, não tem diminuído, quer dizer, ele está a aumentar, mas o aumentar é precisamente por causa dos sobreviventes. Portanto, hoje sabemos que, a história do HIV vai ficar, evidentemente, toda contada, e toda esta transformação desta infecção, que era uma sentença de morte, para qualquer coisa que é, neste momento, uma infecção crónica, 10%, precisamente, à terapia antirretrovídica, que permitiu que todos os anos, haja realmente números destes. E, neste momento, tudo é, tudo está a diminuir, é o número de mortos, o número de novas infecções, e, também, o que queremos é isto, que é um aumento da terapia, pelo menos, à maior parte, da população. É uma população que necessita, que é a África subsaariana, que não tem, realmente, o acesso que os países desenvolvidos, industrializados, têm. Mas, estes são números, realmente, magníficos, nunca esperaríamos vê-los, em 1981, quando estávamos em plena, e os anos que se seguiram, até, até o ano 2000. E, portanto, queremos mesmo acabar, não com a infecção por HIV, o que está ali, é mesmo SIDA, ok? Portanto, é dar terapêutica, é toda a gente, e prolongar, hoje, a esperança de vida, de alguém infectado, com HIV, tem uma diferença, para quem não está infectado, penso que é 3, 4 anos, não é mais. Portanto, hoje, a infecção por HIV, é realmente, ficará para a história. E, quando olhamos para estes animais, muito provavelmente, vocês vão me indicar um vírus. Galinhas e porcos, isto só pode ser, o nosso vírus da gripe, não é? E estes, nossos vírus da gripe, que nos têm dado, muito que fazer, e muito trabalho, e muita preocupação, porque eles não param, de emergir. E estávamos habituados, e eu, durante anos, ensinei isto aos alunos, era isto que dizíamos, que todos os vírus, vinham realmente, todos os vírus, mesmo os vírus pandémicos, que estão aqui, são as várias pandemias do século XIX, daqui um bocadinho, já aparece ali, o século XX, desculpa, o século XX, e depois o século XXI, que também vocês conheceram, e assistiram, mas, nós, sabíamos que, todas estas estirpes emergentes, vinham, realmente, do porco. Até que, portanto, este era o conceito, porque o porco é, o único animal, que é realmente suscetível, à entrada, de ter receptores, para, os vírus de influenza das aves, e, portanto, dos galináceos, e do homem. E era lá que se encontravam, e trocavam os seus fragmentos, e emergiam estirpes com hemadotininas, completamente diferentes, porque basta, para uma estirpe ser pandémica, que tenha uma hemadotinina diferente, daquela que circula, ou que circulou, portanto, para a qual não há anticorpos. E, este conceito, é, realmente, em 97, nós, detectamos pela primeira vez, uma infecção, uma infecção por um vírus, que se tinha transmitido, diretamente, nas aves. E isto é, um conceito completamente novo, e também, ao mesmo tempo, muito mais perigoso. Porque nós sabemos que, há muitas hemadotininas, portanto, são conhecidas cerca de, de nove, dezesseis, e nove hemadotininas, por acaso, há mais uma, agora, que foi descoberta, no morcego, mas, pronto, são estas, dezesseis hemadotininas, e nove neuraminidazes, portanto, há a possibilidade, se isto se recomendar tudo, de termos 144 espécies diferentes, portanto, hemadotininas e neuraminidazes diferentes. E como vocês, provavelmente, sabem, portanto, este é, realmente, o grande problema. nós sabíamos que, o homem só se infectava, através, entre si, evidentemente, mas as circos emergentes, do porco, e esta é, realmente, a grande novidade, que é assustadora, porque, mesmo aquela ideia, posso dizer, que foi com, o H5N1, que se descobriu, porque de 1918, e se há bocado, estavam com atenção, o porto só estava, a indicar, as duas outras pandemias, a pandemia, de 1957 e de 68, portanto, a gripe asiática, e de Hong Kong, porque a gripe espanhola, nunca ninguém percebeu muito bem, qual era a origem, qual era a origem. Um grande trabalho, que foi feito, portanto, na sequência, dos H5N1, veio a descobrir, que muito provavelmente, foi também, esta, a origem aviária, portanto, uma transmissão direta, em 1918, com aquela mortalidade, que todos sabem, portanto, a gripe espanhola, matou mais gente, que a primeira guerra mundial, portanto, hoje estima-se, que foram 50 milhões, de pessoas, de um vírus, que era, dramaticamente, virulento. O que eu vos quero aqui mostrar, é que, os únicos anticorpos, que o homem, tem neste momento, as únicas emaglutininas, que fizeram parte, dos vírus, que infectaram o homem, são estas, H1, H2, H3, NU e N2. Temos aqui, a sua evolução, mas, não vamos agora, entrar por isto, eu tenho mais coisas, para vos dizer, mas é só para vos dizer, que, o alerta de pandemia, surge, quando, temos realmente, um novo sub-tipo, de emaglutinina, onde, quando emerge um vírus, que tem uma maglutinina, completamente diferente, daquela que circula. Neste momento, o que anda cá, como vocês sabem, a nossa gripe sazonal, é o H1, N1 e o H3N2. Portanto, a população tem, realmente, anticorpos contra, mas, todos os outros vírus, que vão emergir, e que estão a emergir, como vocês vão ver, são, realmente, potencialmente, pandémicos. Sabemos, e o H5 mostrou isto, o H5 N1 mostrou isto, que conseguia, realmente, multiplicar-se no homem, com alguma eficácia, e ser responsável por doença com uma mortalidade elevadíssima, mas, faltou-lhe sempre esta transmissão eficaz, e felizmente, não é? porque, quando nós pensamos que o que separa os vírus de gripe, aviários, dos vírus de gripe, das aves, dos nossos, é muito pouco. Eles ligam-se, realmente, a entrada, é feita por um ácido cial, e que está ligado, de maneira diferente, aqui há galactose. Portanto, esta diferença, é, realmente, muito pequena. E o que se descobriu, foi que, nós temos, realmente, aqueles, aqueles receptores, que os vírus de gripe, das aves, têm como entrada, na nossa, no nosso trato respiratório inferior. E é por isso, que os casos, de transmissão humana, no H5N1, porque há alguns, registados, parece ter, ter que havido, houve uma, uma, um contacto muito íntimo, com o doente, e estes vírus foram inolados, e entraram, precisamente, no trato respiratório inferior. Porque aqui, no trato respiratório superior, não temos, esse tipo de ácido cialico, e por isso, esta falta de eficácia, de transmissão eficaz, que o H5N1 nunca teve, e que os outros vírus, das aves, não têm normalmente. Em 1997, tudo, não passou de um susto, porque foram abatidos, e é isso que se deve fazer, de imediato, abater todas, muitos dos galinados, porque foram, foram, foram dizimados, realmente, e abatidos, milhões de aves, e durante, algum tempo, os virologistas descansaram. Portanto, até 2003, que é quando o H5N1, aparece com toda a força que tem, e mostra-nos, realmente, que o seu silêncio, foi apenas, para nos dar algum alívio, porque, em 2003, ele reaparece, não parou a sua expansão, por mais, que acredite ou não, tem havido casos, podem vê-los aqui, portanto, em 2015, nós tivemos, muito, eu vou-vos mostrar um outro gráfico, vão conseguir ver, caso está, 2015, houve realmente, muitos casos, andava toda a gente entretida, quer dizer, quando os mídias, agora não se fala de outra coisa, não se vai falar de outra coisa, senão lê para titar nestes dias, não é? Portanto, quando os jornais começam a dar as primeiras notícias, mas, evidentemente que, os virologistas andam muito preocupados com estes vírus, neste momento sabemos que, com aquelas hemoglobinas todas, e com aquelas hemoglobinas todas, nós estamos em permanente, em permanente perigo, com estes vírus. Portanto, já tem havido alguns, veem aqui que há casos descritos já, portanto, em 2016 e em 2017, isto não para, portanto, eles estão, estão, mas evidentemente, as pessoas estão atentas, detectam-se, diagnostica-se, põe-se em quarentena ou não, isola-se, mas tomam-se as devidas precauções, porque o que nós não podemos fazer é deixar, deixar que estes vírus se estabeleçam no homem, não é? Foi o que se passou com o IV1. Portanto, o IV1, deixá-me, deixá-me, ele tornar-se um vírus humano. Estes não, continuam visaviários, mas, o grande problema, este continua, realmente, com baixa capacidade, transmitir de forma eficaz e sustentada, e, portanto, não consegue fazer pandemia, só lhe falta isso, porque ninguém tem anticorps contra o H5, ele tem uma mortalidade, como vocês viram, de 53%, é muito elevada, mas, a partir de 2003, nós ficámos mais atentos, e não têm deixado de aparecer, em 2000 e, penso que este também é de 2003, em fevereiro de 2003, houve uns casos, casos humanos, isto são vírus aviários, puramente vírus das aves, que transmitiram, normalmente há um contacto, e a China, e a real região de Guangdong, é considerada uma região, que é o epicentro, já são o epicentro de vírus da gripe, porque estão lá, crianças, condições, há aquela vivência com os animais, e estão lá, ou seja, há imensas fotografias, que mostram realmente, o homem, o porco, e as aves, está lá tudo para, para uma emergência, destes novos, destes novos vírus. Mais uma outra, mas a que nos está a preocupar, é esta, que provavelmente já ouviram falar, que é do H7N9, neste momento, o H7N9, já fez mais casos de infecção, do que o H5N1, e podem ver aqui, continua muito localizado, mas, esta, podem ver o número de casos, portanto, 1307, os outros eram 800, e uma mortalidade sempre muito elevada, estes vírus, quando vêm de outras espécies, animais, são normalmente, têm muita virulência, são muito virulentos para o homem, porque, não estão realmente, num campo diferente, num hospedeiro, diferente. Ora bem, e todos nós, conhecemos esta, esta pandemia, e este vírus, que, inicialmente, e nós, para quem trabalhava em gripe, nós estranhámos muito, porque, a gripe sanzonal, que havia até 2009, era H1N1, e H3N2, e este era um H1N1, e não se percebeu, de início, porque é que ele estava, a fazer realmente, uma pandemia, as pessoas não tinham anticorpos, porque estes anticorpos, eram completamente diferentes, estes vírus, que eram H1N1, e, eles foram evoluindo, tal como o do homem, desde 1918, portanto, a mãe de todas as pandemias, é, os vírus, que ainda não ainda, deem fragmentos, destes vírus, de 1918, e, estes dois vírus, estavam realmente, distanciados, nesta evolução, de 90 anos, de evolução, e por isso, os nossos anticorpos, não reconheciam, eles nem reconhecem, como vocês sabem, de ano a ano, nós recebemos as vacinas, as vacinas, nas farmácias, porque, os vírus, têm realmente, esta capacidade, daquela, daquela, modificação, ligeira, mas, que faz com que, um vírus, que ainda cai este ano, seja diferente, do que ainda o ano passado, nós vamos, evidentemente, os anticorpos, às vezes, reconhecem, mas, quando, quando são muito diferentes, e há aqueles, aqueles anos, de muita, atividade gripal, em que, há realmente, um alerta, como, do ano passado, e deste ano, este ano, um de carregado H3, o H3 não tinha andado, há muito tempo, com tanta atividade, claro que ela anda sempre, mas, não tinha infectado, ainda muita gente, e, portanto, começa a haver, uma população, sem anticorpos, e daí, os grandes picos, de gripe. Portanto, este vírus, que, este foi o caso índice, os epidemiologistas procuram sempre o caso índice, a criança mexicana, mas que, rapidamente, e este é o grande problema, hoje em dia, das viagens, não é? Em 1918, o vírus demorou, quase dois anos, a dar a volta ao mundo, neste momento, um vírus entra aqui, e chega, à Califórnia, passado, umas horas, 12 horas de voo, ou 10 horas de voo. Portanto, este foi o problema, assistimos, realmente, em pouco mais de, dois, três meses, todo o mundo, tinha casos, de infecção, por este vírus, uma mortalidade, muito, muito baixa, atingidos, daqueles grupos, que nós conhecíamos, mas aqui, as grávidas, foram muito atingidas, e a mortalidade, nos idosos, não foi tão grande, como aquela que se esperava, foi mais, naquela população, obesa, numa população, que até tem, normalmente, aqueles grupos etários, onde não estamos à espera, de mortalidade, porque, normalmente, o que se passa, e mesmo, por exemplo, no H5N1, e na gripe espanhola, a curva, que normalmente, de mortalidade da gripe, que é em U, portanto, os mais atingidos, são os mais jovens, as crianças mais jovens, e os idosos, em 1918, ela foi um W, e o W, era precisamente, entre aquele grupo etário, dos 20, 22, até aos 45, população, extremamente, com uma resposta imunológica fantástica, mas, o que se fazem, estes vírus, é, fazer o switch, daquelas citoquinas, pré-inflamatórias, que, degradam, e matam, sem, sem querermos, não é? Ora bem, foi nesta altura, que assistimos a isto, isto foi uma preparação, ainda bem que lidámos com um vírus, que era pouco mortal, porque, nessa altura, aprendemos a lavar as mãos, já não lavamos as mãos, como lavámos em 2009, o que é uma pena, porque, deveríamos, porque sabemos que, há muitos vírus respiratórios, e que se lavarmos muito bem as mãos, e mesmo os outros, as garções feridas, se lavarmos muito bem as mãos, conseguimos diminuir, o número de infecções, que temos. Mas, há outro, há outros dois, que merecem relevo, um passou à história, evidentemente, que o homem, começou a atuar muito bem, a saber que, não podemos dar tempo, a que os vírus se estabeleçam, há que destruir, há que conhecer os reservatórios, e estou a falar, evidentemente, daquilo que ficou conhecido, pela pneumonia atípica, mas o correto, é o síndrome da respiratória aguda, severo, Sars, que, é claro, em 2003, aliás, é quase, nesta altura, jogava-se que era um vírus da gripe, e, aliás, viram há bocado, o H5N1 começa precisamente, também nesta altura, e, portanto, há um desvio da atenção, porque eles estavam a lidar com uma infecção que era muito grave, e que julgavam, porque isto também surge naquela região de Guangdong, e a história, eu vou passá-la muito rapidamente, tenho aqui muitas, mas o que eu quero, o que eu quero aqui mostrar, é que houve, da parte dos chineses, eu acho que eles estão a trabalhar de maneira diferente, completamente, mas em 2002 ainda trabalhavam assim, portanto, eles têm uma mistura, eles estão, começam a ter uma doença, que não é gripe, não sabem bem o que é, eles começam a notificar alguns mortos, e acabam por, ter também, médicos, doentes, e há aqui, este vai ser o caso índice, o caso índice de Hong Kong, desculpem, este caso índice de Hong Kong, ele vem precisamente, é um médico que vem desta região de Guangdong, onde são os primeiros casos, e ele está, depois vai estar no hotel, onde vão estar estes indivíduos todos, estes indivíduos, eles não contactam com os outros, eles pensam que foi através dos botões dos elevadores, bom, mas, o que se passa aqui, é que, a China, já sem saber o que faz, já sem saber e já sem mãos a medir, avisa, finalmente, o acidente, e o CDC, vê-se obrigado a reconhecer, e pela segunda vez na sua história, um novo síndrome, a que chama, precisamente, de sinônimo respiratório agudo severo, e lança, pela primeira vez na sua história, este apelo, ele lança este alerta global, que vocês já têm visto, já viram, em 2009, eles lançarem este alerta global, mas ele, ele pede, realmente, a muitos laboratórios, a 13 laboratórios, de vários países, incluindo o CDC, para, ajudarem, na descoberta, desta gente, que, de modo a descobrirem rapidamente, para que não se consiga estabelecer como doença no homem, nós conhecemos bem estes vírus, são vírus, todos eles, e vocês estão a ver, todos estes vírus que estão a emergir, são todos vírus RNA, todos, eles têm, realmente, uma capacidade, são vírus que replicam muito rapidamente, têm uma capacidade, mutam muito facilmente, não têm capacidade de corrigir, as suas mutações, e todos eles, e os que vamos ver, por esses anos fora, vão ser recentes, de vez absoluta, e reinar. E passado 15 dias, passado 15 dias, esta gente, é realmente descoberto, e vai ficar para a história, esta, esta velocidade, da descoberta, que, ao contrário do HIV, em que, as pessoas, trabalharam de costas viradas, que, inclusive, até estiveram em tribunal, para falar dos dois grandes grupos, o grupo francês do Pasteur, do grupo do Pessoa Montagné, e do Roberto Galo, que acabou, realmente, depois, com a atribuição do Nobel, apenas ao Montagné, como descoberta, e, a equipa americana, nem sequer foi convidada, pelas razões, não sei se conhece, um dia venho aqui falar, dessas partes. Bom, o grande problema deste vírus, é que matava o profissional de saúde, e este, e isto marca muito, este, Dr. Carlos Urbani, são aqueles homens, os espíritos da Organização Mundial de Saúde, que vão para os locais, como eles dizem, os sítios quentes, os locais quentes, não é? E ele acaba por morrer, ele faz um trabalho fantástico, ele é o primeiro, ele é o primeiro, realmente, a identificar um sulto epidémico, no Vietnã, mas acaba por sucumbir a esta infecção. Houve uma tentativa de dar nome deste vírus, de Carlos Urbani, mas há muito que o Comitê de Ataxolomia dos Vírus, não deixa de dar nomes de pessoas, e, portanto, o nome deste vírus ficou, Sars-Corona. E, portanto, a epidemia, muito rapidamente, se disseminou, rapidamente, a vários países, são estes, e o Canadá, tem aqui uns casos, também, muito complicados, e a tal chinesa, que estava lá, que pertence a um couro, e os números, que estão aqui, são realmente, muito grandes, elas têm três mortes, e há profissionais de saúde, enfermeiros, também, penso que aqui, neste caso mortal, há um profissional de saúde. Bom, e quando afetam profissionais de saúde, as coisas, são, não são boas, porque os profissionais de saúde, fogem de tratar, os doentes. A análise fenogenética, depois mostrou, que este vírus, era um vírus completamente diferente, daquele que nós conhecíamos, nós somos coronavírus, os nossos coronavírus, são responsáveis, por constipação comum, eles estão aqui, é este, corona que está aqui, e este, embora agora, depois, desta, da descoberta deste, foram sendo descobertos mais dois, também responsáveis, por infecção comum, suave, portanto, uma constipação comum, mas estes não, este Sars-Corona mostrou realmente estar muito distante, mesmo dos coronavírus animais que nós conhecíamos. E a conclusão foi esta. Portanto, o morcego da fruta, o reservatório, eu ensinei durante algum tempo que este gato amiscarado, que é comido e que estão nestes mercados todos, nas gaiolas, que era o reservatório. Não, neste momento o salto parece ter sido este, portanto o reservatório, o morcego, e depois saltou para o gato amiscarado e daí para o homem. Portanto, contabilizaram-se no total depois 8.422 casos com quase 1.000 mortes. Ora bem, e 10 anos depois aparece aquele que vocês, este ainda anda cá, o Mers-Corona. Este Mers, aliás, os primeiros casos que aparecem na Arábia Saudita, e isto continua muito localizado na Península Arábica. Já vamos ver. Mas, os médicos, quando começam a ver estes doentes, lembram-se, eles acham que aquilo tem um quadro clínico e acham que é Sars, que é o Sars-Corona. Mas, não é Sars, é isolado um novo Corona, que é identificado, trabalha-se muito bem neste mundo, está-se a trabalhar com muita rapidez, e estão aqui uns investigadores que são de um país mais pequeno que o nosso, que nós podemos dizer, mas somos pequeninos, eles só tiveram a sorte de descobrir um gás natural. Mas estou a falar dos holandeses. Os holandeses são muito low profile, mas eles estão em tudo isto, e este é um grupo, especialmente, do Erasmus Roterdão, daquele grande centro. Este senhor aqui, este fuchê, é uma comunidade, e aquele Osterhaus está farto de descobrir coisas, vírus novos, os metapneumas, ele também os descobriu. Este grupo é realmente muito, muito bom. Ora, muito bem, eu tirei este mapa esta semana. Como podem ver, o número de casos, o número de países afetados, claro que o foco da infecção continua aqui na Península Arábica, e os outros casos todos que temos, e que há vários países na Europa, são casos descritos, mas muitas vezes foram de doentes europeus, que foram lá em negócios, e que voltaram para os seus países, ou que foram evacuados estes países para tratamento. De qualquer maneira, há aqui um registro, muito importante, que é o da Coreia. A Coreia teve 186 casos, e aqui está uma falha, outra vez, de notificação. Portanto, há um coreano que vem da Arábia Saudita, a doença, e está nove dias, penso que é nove dias, só é, eu penso que é, está nove dias com a infecção, a disseminar, e no final, no final, esta infecção acaba por, e vocês podem ver aqui, que há realmente um número de casos elevadíssimo, com algumas mortes, como viram, 38, e esta falta de notificação leva a que, e mesmo em infecções nosocomiais, este vírus transmite-se muito facilmente, muitas vezes, e quando as pessoas desconhecem o que é, estes indivíduos muitas vezes precisam de nebulização, a nebulização é um fator depois da disseminação do aerossol. E este foi, realmente, o grande problema, também, na Coreia, porque houve um, tanto ou quanto, um desleixo. Esta transmissão, e na disseminação, nós sabemos que estão envolvidos duas importantes vias, uma, que é o contacto, precisamente, já vamos ver com quem, a infecção nosocomial, há registro, há um registro de um grande surto dentro de um hospital na Arábia Saudita, que eu já vos vou mostrar, e a parte da transmissão zoanótica, porque também aqui, este é o grande surto na Arábia Saudita, que atingiu cerca de 23 casos, e envolveram 4 serviços dentro do hospital. Portanto, isto mostra que as infecções dosocomiais, por estes vias, principalmente os vias respiratórios, são problemáticas. Mas, a origem, ao que se pensa, provavelmente, também, os morcegos terão aqui um papel importante como reservatório, mas, parecem ser, realmente, os camelos, os dormidários, que são os responsáveis pela passagem ao homem. Portanto, os casos todos, nem todos têm contactado com camelos, com camelos. Muitos contactam depois uns com o homem-homem, portanto, a transmissão homem-homem está aprovada, mas, este é, este, no último artigo, eles acham que sim, tudo indica, estes camelos têm muitos anticorpos, aliás, foi assim que se começou a desconfiar de que fosse, realmente, o camelo, aqui, o responsável pela passagem ao homem. Portanto, os morcegos e os alpacas, os potenciais reservatórios, mas, este é daquelas, ele tem, evidentemente, um potencial para ser pandémico, mas está muito controlado, sabemos muito, aprendemos muito com as outras emergências, e, portanto, as quarentenas funcionam, têm que ser ativadas nestes casos. E estes morcegos são horríveis. Hoje há um grande projeto europeu, este, precisamente, o Erasmus Gaterdão, são os principais investigadores, vai lá, deste grande projeto europeu, que andam a estudar, dentro dos morcegos, tudo, a fazer a metagenómica, dentro dos morcegos, para verem o que é que estes indivíduos têm, e a estudar o que é conhecido, o que não é conhecido, e aqueles que podem emergir, para começarmos a fazer antivíricos, porque, quando emerge alguma coisa, nós temos que ir, não temos tempo para desenvolver nada, temos que ir à prateleira, buscar aquilo que temos, porque um antivírico demora 20 anos, como qualquer fármaco a ser desenvolvido. Não sei se alguma vez ouviram falar destes vírus, estamos a falar de paramixóvidos mortais, o Endra e o Nipa, eles emergiram, precisamente, o Endra, estamos na Austrália, e o grande problema, e vamos estar a ver aqui estes cavalos de corrida, no cais onde se aposta muito e perde-se muito dinheiro, onde as pessoas têm cavalos de porção, e estes vírus, que vão causar nos cavalos uma mortalidade enormíssima, mas aquilo que nos interessa é a parte humana, há dois casos humanos mortais, um precisamente de um jockey, e outro de um tratador, que acabam por morrer com a pneumonia social, e com o acesfalido, com o mesmo quadro com que os animais, com que os cavalos estão a morrer. Não houve transmissão inter-humana, a transmissão foi realmente este contacto com os cavalos, e estamos em setembro de 94, outubro de 95, fui ver, e encontrei este mapa, nesta tabela, portanto, tem havido alguns casos, portanto, estes são saltos, portanto, este vírus está, não é um vírus humano, mas de vez em quando, cá está em 2008, também muito localizado, naquela zona da Austrália, e mais outro caso aqui, mortal, em 2008, e outro ali também, em 2004. E há um outro, portanto, para mix, eles quando começam a ver, eles até, há uns filmes assim, por acaso, lançados pela BBC News, e lembro-me feitamente, que o indivíduo que está, que está a identificar isto, mas isto é igual ao outro sarampo, os para mix ou vírus, é um solo ao suízo do sarampo, o nosso vírus da babeira, o nosso vírus, o vírus peitorcial, portanto, é esta família que tem muitos agentes, e estes são realmente vírus que saltaram, e cá aqui está um outro, este da Malásia, com uma mortalidade muito elevada, e este contacto aqui, portanto, este síndrome respiratório, este encefalite, muito semelhante também com o Endra, mas que derivou do contacto com porcos. Também não houve registro de transmissão inter-humana, neste caso, mas não tem parado, tem havido mais casos pontuais, na Índia, no Bangladesh, e hoje sabemos que, e se olharmos para a filogenética, os vírus da Malásia, os vírus do Bangladesh, são diferentes, e o que têm realmente visto, é que este da Malásia, continuou sem capacidade de transmissão, mas este daqui, tem alguma transmissão, portanto, estes que têm sido encontrados, e associados, àqueles chutes do Bangladesh, portanto, isto oferece, um certo receio, relativamente a esta transmissão. e estamos agora a falar, porque continua a falar de morcegos, não é? E temos aqui o nosso ébola, o nosso ébola, que vai ficar para a história, este surto, sabemos hoje, e já sabíamos, que ele era um vírus zoonótico, sabemos também que os morcegos são, parecem ser o principal reservatório, que esta transmissão em África, pode ter ocorrido, já vamos ver o caso índice, foi realmente uma criança, que provavelmente contactou lá, com os morcegos que estão naquela árvore, que eu vos vou mostrar, mas, esta transmissão, e nós sabemos que ela também ocorreu, não só depois do contacto, com o doente, com o morto, não é? E com os fluidos, e com os beijinhos of fluidos, e eles têm lá, todas estas, todas estas, não trajes, mas, que fazem, que são realmente perigosas, mas esta, também, esta ingestão, falso dado, outra vez, do Bushmit, do Bashmit, e o contacto com morcegos infetados, e também comem, estão a ver ali, tal como nós comemos o nosso frango assado, eles comem morcegos assados. Portanto, tudo isto, levou, esta é a árvore, onde se pensa que aquela criança, o caso índice, e o caso índice, penso que vocês saberão, começa precisamente com esta criança, esta criança que tem 2 anos, e que passa a sua irmã, e que passa a sua mãe, e esta mãe estava grávida, e há um aborto aqui, espontâneo, ela vai ser socorrida, ou só pela mãe, pela tia, há aqui também alguém que trabalha no hospital, e é assim que tudo começa. Portanto, estamos na Guiné, na Guiné Conacri, não foi a Guiné mais atingida, como vocês sabem, foi a Libéria, nesta altura, eu tive a oportunidade de, fiz imensas conferências sobre ela, e posso dizer que todos os dias eu atualizava, era inacreditável o que se passava, e lembro-me ter visto uma vez, a primeira ministra da Libéria, pedir ao mundo, que a ajudassem, porque a Libéria ia desaparecer como país. E li também coisas interessantes como isto, e estas palavras não são minhas, mas o que nós vemos muitas vezes, é nas zonas de desastre, nas zonas de guerra, estão lá os reportes todos, aqui não estava ninguém, as companhias aéreas, inclusive deixaram de viajar, de ter viagens para estes países. portanto, isto foi realmente um terror, um inferno na Terra, eu lembro de uma vez ter ouvido uma médica sem fronteira dizer que já tinha estado em muitas situações de guerra, e que só nesta altura tinha precisado de apoio psicológico, porque ver crianças morrer, não poder, com aqueles fatos que as heredades, um consolo, um toque, um beijo a uma criança que está a morrer, marcou muita gente, e este número, que ainda estávamos em agosto, mas podemos ver a dimensão de todos estes surtos, e a comparação deste surto que ficará, evidentemente, para a história. E o número final, está aqui a 11 mil, mas o número é um bocadinho maior, portanto, estes são os números finais, com a Libéria a ser o país mais afetado, seguindo-se a Serra Lioa e a Guiné-Conakry. A Nigéria conseguiu conter os oito casos que teve muito, muito, muito bem, portanto, com uma quarentena e com medidas, claro que teve a ajuda internacional, mas a Nigéria, como vocês sabem, é um país com uma grande dimensão e muito importante em termos também de comércio e relações europeias e com o resto do mundo, e portanto, tiveram um papel muito, muito importante no contente, em conter esta infecção. Portanto, ele vai ficar, evidentemente, para a história, e eu já começo a ter uma certa idade, e já tenho tanto para contar, porque eu assisti, eu assisti ao HIV, portanto, lembro-me perfeitamente de como se tudo passou, eu já estava entrando na faculdade em 1982, portanto, apercebi-me disto tudo, hoje tenho muitas histórias para contar aos alunos e a quem me queira ouvir. E vou terminar, evidentemente, porque não podia deixar de ser, com o meu vírus de hepatite, e estamos aqui a falar de um vírus, aquele que é emergente nos países industrializados, porque a hepatite E, já toda a gente sabia, ah, sim, se fores para a Tailândia ou se fores para a Índia, atenção, quando vieres, se tiveres com a hepatite, diz ao médico, e o médico, ah, então, espera aí, vou-lhe pedir também o diagnóstico de hepatite E. Mas o que nós estamos aqui a falar, o que eu vou falar, é de uma coisa completamente diferente, é de um primo, ok? Que nos países industrializados começou a aparecer, começou a haver gente com a hepatite E, que nunca tinha saído da Europa, nunca tinha saído dos Estados Unidos. E, portanto, há aqui um primo, os outros primos lá são genótipo I2, mas o mais importante é o 1, associado às águas, uma transmissão através das águas, que mata, e é uma preocupação para a União Mundial de Saúde, é uma das principais hepatites neste momento, então, nos campos refugiados, onde morre realmente muita gente. Mas eu sempre ensinei aos meus alunos que o vírus da hepatite E, tal como o vírus da hepatite A, não evoluem para a cronicidade. São vírus bons ainda, hoje ouvimos na televisão, não, aquilo repouso e tal, tudo bem. Temos sempre muito cuidado, porque os adultos com a hepatite A, às vezes, é complicado, têm às vezes umas complicações, não é a hepatite crónica, mas são umas complicações, os igémos a diminui, há ali uns problemas ali colestáticos e tal, mas, de qualquer maneira, e depois, as hepatites fulminantes, que estão associadas a todos os vírus. Bom, mas, de qualquer maneira, era assim, o vírus da hepatite A, E, ao contrário da vida, assim, que evoluem para a cronicidade, não, eles passam e tal, autolimitada. Mas o que viemos a descobrir com isto, é que eles são responsáveis, este genótipo 3, por infeções crónicas, nos imunocompromotidos. E isso é completamente novo, completamente novo. Portanto, eu agora já dou aulas assim, olha, até hoje, sobre, quando nós não podemos afirmar nada, porque é, de um dia para o outro, vemos as coisas modificarem. Para ter estes casos, os autóctones são realmente aqueles casos que não eram importados e que nós chegámos à conclusão que, afinal, nada tinham a ver com este genótipo que nós já conhecíamos, que eram restritos ao homem. E, para quem é que os virologistas olharam? Para o porco. Evidentemente, que é logo para o porco que se olha e começou-se a verificar que aqueles porcos são davas. Havia um caso de uns indivíduos que tinham comido uma carne de porco e viram que as sequências eram idênticas, porque era a sequência do vírus da carne e da sequência dos vírus que estavam a ser escrutados pelas feiras idênticas. Depois também havia um tratador que tinha um porco e começaram a ver que, afinal, estes vírus, o reservatório, eram os porcos e que as pessoas se infectavam, precisamente, ou o contacto com o animal ou depois... E este contacto com o animal pode ser com o sangue, com as bichas ou, então, com a ingestão. E o que é curioso é realmente como é que vírus iguais... Quer dizer, eles são iguais, eles são... É um vírus da EPT, são os genótipos diferentes, portanto, tem umas sequências, tem lá umas alterações a nível das suas sequências, mas as características epidemiológicas e as características clínicas são realmente diferentes. E havia transmissão, já vimos, portanto, esta aqui é só águas, transmissão de águas, e esta aqui é um foodborne. Então, a primeira vez temos aqui um vírus da EPT a ser com uma transmissão a nível da carne de porco. Porco, veado e javali já estão hoje comprovadas. E depois, a outra é realmente esta, a infecção crónica, que nós não sabíamos, desconhecemos por completo. E o grande problema, se vocês virem aqui, é que se nós olhamos para aqui, para a taxa de ictrícia, vá lá, pronto, estamos a falar de um quadro clínico sintomático, com a ictrícia, com as fezes escuras, com a urina, portanto, com todos os sintomas de uma hepatite, perante um quadro de hepatite, nós não conseguimos dizer se é uma hepatite A, B, C ou D, não conseguimos, ou E, mas o que vocês veem aqui é que com este genótipo 3, resumindo e concluindo, a maior parte das infecções são assintomáticas, ok? Mas põe-se o problema aqui dos adores, ok? Não há despiste nenhum nos nossos bancos de sangue de hepatite, ou de antigos para os dias de hepatite, e, aqui não é de anticorpos, queríamos mesmo detectar o vírus da hepatite, porque sabemos que há de adores, neste momento a Europa está alertada, tem-se feito grandes estudos, e estão-se a fazer grandes estudos, nós também fizemos um com 2.500, não detectámos nada, detectámos alguns com IgM, mas de qualquer maneira há realmente o problema de estarmos a dar sangue a indivíduos saudáveis, dar sangue para imunocomprometidos que vão depois fazer infecções crónicas, muitas vezes algumas com despeixo fatal. Portanto, e outra coisa que é muito curiosa, que é as complicações neurológicas. As complicações neurológicas que vocês vão ver, nós temos um caso que publicámos de Guillain-Barré, que é a tal ascendente, aquela paralisia ascendente, que as pessoas ficam muitas vezes já sem conseguir andar, às vezes sem conseguir respirar. Este doente, depois que eu vos vou mostrar, só ali numa publicação, fez uma tracotomia, teve que, Vieto de Viana para o Hospital São João, eram metrolhas, aos fins de semana enterravam os mortos. Portanto, nada, deve comer alguma carne de porco, foi infectado e deu entrada realmente com um quadro de hepatite, porque ali atrás também estava que as principais complicações são induzidos adultos com mais de 59, 60. Portanto, começa a ser ali o problema das infecções com complicações. Pronto, o que eu vos quero mostrar aqui é, não vamos olhar para esta, esta é a linha que conhecíamos, que é a zona de hepatite C dos viajantes para as zonas endémicas de 1 e 2, mas a ideia que há na Europa é que está a haver um aumento destes casos. Será que, e a pergunta que se põe é, será que isto, passou há pouco tempo, será que esta quebra da barreira foi recente e é isto que se anda realmente a tentar ver, porque o número de casos está realmente a aumentar. E nós resolvemos, e já temos estudado em Portugal, fomos ver se havia registro de infecções, autóctones, se circulava também em Portugal, se também circulava nos chuninos, e temos alguns, este é o trabalho, o tal trabalho que fizemos sobre hepatite E, o tal Guimbarré, claro que há casos autóctones, já tinha sido também descrito um caso em Coibra, mas eles nunca o sequenciaram, portanto, nós depois sequenciámos, e era realmente um genótipo 3, fomos, tínhamos uns, encontramos uma vez, isto surgiu, quando estávamos a arrumar umas arcas frigoríficas, resolvemos, encontrei uma caixa, e assim, só os dos anos 90, vamos já fazer, por acaso eram de mães e de filhos, que tínhamos feito um estudo sobre transmissão de anticorpos, mãe e filho, papapé, de sarampo, não interessa, mas fomos ver, conhecemos, tínhamos a história, sabíamos que aquelas senhores nunca tinham viajado para lá nenhum, e realmente detectámos anticorpos, portanto, lhe-vos dizer que estes vírus já andavam cá pelo menos nos anos 90, fizemos também um outro estudo noutra população, também tínhamos, portanto, mas hoje também retirei-nos. Fizemos também um a nível de suínos, em várias suiniculturas do país, portanto, isto são vírus nas fezes dos suínos, suínos saudáveis, estavam nestas suiniculturas, e podem ver, portanto, de Viseu à Aveira, o que aqui vocês vêem é que não houve uma suinicultura ou não encontrássemos um porco a excretar vírus da hepatite, é nas fezes. E, principalmente, aqueles, então, aqueles da engorda, que estão aqui divididos por grupos etários, os grupos etários deles é o porco que cobra porca, depois é o leitão, mas daqueles que vão, que são os porcos da engorda, 36% deles, no total, excretavam vírus da hepatite ter pelas suas fezes. Fizemos também já em fígados de javalis, e claro que há, não é só queremos fazer. E faltava isto, e isto nós conseguimos fazer à custa deste grande projeto, que já terminou, eu te vou para Lisboa hoje, porque amanhã temos outra vez mais umas coisas, estas é grandes, os norueguês eram muito dinheiro, posso dizer que isto foi um projeto que demorou um ano e meio, eu fiz cinco relatórios, físicos, fiz cinco financeiros, e um final. Os norueguês eram de dinheiro, ah, mas são tantas as notícias, que os portugueses metem as mãos ao bolso, as mãos no bolso e gastam dinheiro, porque portanto, eles quiseram ver bem, e acho que os autopultos estão lá todos, pelo menos aquilo que me coube, acho que mostrei bem. Pronto, e o que fizemos, fizemos muita coisa, mas aquela que nos interessa agora, para nós vermos, porque isso, nós estudámos 1656 soros, representativos da população portuguesa, portanto, vocês podem estar aqui espelhados, estudámos todas as regiões, há mais, portanto, as 30 nudes, portanto, mais madeira e Açores, e o que nós descobrimos foi isto. Esta porcentagem é muito idêntica à alemã, posso dizer que esta seroprevalência depende um bocadinho do kit comercial usado, ainda não há nenhum que a FDA e que a EMA aprovassem, porque se isso é verdade diferente, muito provavelmente se eu tivesse usado outros kits, eu usei-lhe da Microgênio, que se não, normalmente usei-lhe da Microgênio ou da OneTie, provavelmente tinha tido um bocadinho mais, mas 16% na global, mas o que eu quero que vocês olhem é realmente esta seroprevalência, que aumenta com a idade e aqui, isto é sexo, portanto, nós não encontramos basicamente, não há aqui a diferença, ok? Entre homem e mulher, embora pareça, em alguns casos, mas não é significativo, mas aqui chega a atingir 36%, o que é muito, é muito, ok? Evidentemente que encontramos também diferenças a nível regional, elas também não são significativas porque depois, como a população é muito diferente, claro que a madeira tem 99% e os Açores tem 11%, mas aquelas, está a ser difícil, estamos a ver se encontrar de maneira de mostrar porque assim, eu costumo dizer que a estatística serve para mostrar aquilo que não se vê a olho nuvem. Eu vejo a olho nuvem, vejo que aquela região onde traz os montes tem 28% e que a madeira tem 9%, não é? mas pronto, depois realmente temos que, a parte da população e a estatística é mais complicada. E pronto, já começam a ouvir há uma hora, portanto, a emergência não vai parar por aqui e daqui a 5 anos ou menos, teremos certeza absoluta. Os vírus da gripe são uma preocupação, são uma preocupação até pelos vírus de transmissão, não é? porque quando é por uma transmissão respiratória por aerossol é muito complicado. Mas era isto que eu tinha para vos mostrar, acho que é o último, acho que não tenho mais nada, não, era este, é este o último, pronto. Professora, antes de dar a palavra para a assistência, queria só... Ah, é bom, é melhor ver só coisas em casa. Ah, não, 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 eu agradeço imenso a vossa atenção e foi assim um bocadinho, eu acho que falei, poxa, era uma hora, enfim, assim, uma hora, mas há tantas coisas, eu estava aqui, eu estava aqui com 3 horas a falar, mas já não se usa falar tanto tempo, normalmente agora é os 8 minutos porque acham que ao fim de 8 minutos as pessoas já estão dispersas, mas isso é assim, muito leve. Para nós ver se há questões, eu, antes que vocês tenham, eu uso a minha prerrogativa da apresentadora e tenho duas questões. O que tem a ver com o CDC? Sempre que falou do CDC, foi obrigado a reconhecer, havia alguma reserva deles? Não, porque às vezes é difícil às vezes dizer que é uma patologia nova, não é? Mas, portanto, foram obrigados que dão a impressão que há pressão dos termos. depois, não sei, mas é assim por acaso que, eu fiz provavelmente a tradução, normalmente não são palavras minhas, não é? Tendo traduzido, mas eu penso que com tantos casos eles depois tiveram que reconhecer, pronto, é realmente um novo síndrome, não é? que inicialmente... A partida tem uma atitude mais conservadora de... agora sim, agora sim, agora sim, se nos virar alguma coisa, vai ser complicado, não é? Claro. Estamos aproximados de... Estes momentos, estes anos que vêm, estes novos quatro anos daquela administração são complicados, porque nós sabemos... Com uma sorte, a nosso não vai durar quatro anos. Eu espero bem que não. Ainda ontem vi, ainda ontem vi no New York Times, quatro zonas que acho que é perfeitamente que não há história de quatro zonas com fome no mundo, simultaneamente. E eles dizem que, como os Estados Unidos já estão a retirar, realmente os Estados Unidos dão muito e davam muito dinheiro para... Porque já não é a fome, é a seca, é o aquecimento global, porque eles deixaram de ter as aves... Portanto, é o Sudão, são o Somália, são os mais... São quatro. Mas é o mesmo tempo. Normalmente nós temos um no Eurovalueste, era aquele, e toda a gente, tantas organizações iam lá ajudar e tal. Mas eles... Nem é a água, porque a água escasseou, eles têm alimentos, mas não têm água, por causa do aquecimento que o outro não acredita, não é? Pronto, portanto. Tudo isto é muito complicado e precisávamos, evidentemente, de todo aquele dinheiro que os Estados Unidos estão a importar. Sim, ele deve cair aos sete planetas novos que descreveram, aos Estados Unidos absoluta. Exato, não é? Só uma pequena outra questão. Mostrarão-nos fotografias das pessoas com máscaras, mas aquilo não faz barreira aos vírus, não é? Eles nos apoiam muito vulgar o ver-se sendo com máscara, não é? Mas não para se proteger destas... Também para as infecções. Normalmente, claro que para os vírus, quando se está a trabalhar, porque a quantidade também é muito grande, não é? Eles recomendam aquelas o N não sei quantas, aquelas máscaras para... Mas estas, já ao mesmo tempo, acho que ajudam. 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 Porque as pessoas respiram e tossem. Claro que há que substituir as máscaras, não é usar todos os dias a mesma, não é? Mas as outras... Tereis que usar que não usar, então. Sim, em situação de... Eu penso que sim. O que se fazia nos hospitais em 2009, e eu lembro-me que fui com a minha filha ao hospital, porque ela era turística, ela era asmática, e teve em 2009. Aliás, muita gente teve, acho que muita gente teve. Eu tive, eu acho que tive. Porque o que é muito distinto de uma gripe é, neste caso, por acaso, o CSI tinha até um alerta a dizer que poderiam não dar febres elevadas, mas aquela dor muscular, aquela sensação de que levámos com um pau no dia anterior, não é? E às vezes não há muita sintomologia respiratória, porque aquilo que nós temos muitas vezes, aquela constipação comum e aquela rio no rei, que normalmente não é gripe. A gripe às vezes é mais suave, o tipo de sintoma, não é? É mais a pandemia depois, é mais a infecção de trato respiratório inferior, do que propriamente, mas eu lembro, nessa altura, que a primeira coisa que oferecia era o marco, porque as pessoas estão a se tossir para ser umas das outras. Eu acho que é pelo menos aquela primeira linha, aquela barreira, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar depois não, para trabalhar eles exigem depois a ver outras. Alguma questão, então? Todos assistiram, há aqui uns mais jovens, mas alguns assistiram, de certeza absoluta, a todas estas emergências. Foi muito interessante a exposição, obrigado por isso. Um vírus pode ser muito violento numa espécie e completamente assintomático noutra espécie? Até mesmo, até mesmo, mesmo no homem. Nós assistimos, como é que nós explicamos às vezes que haja mortalidade nums e outros, por exemplo, o que se passa com o Ébola, ainda outro dia havia um programa, não sei se viram, tive a sorte, nessa segunda-feira, de fazer zapping, porque às horas em que chego a casa, e é bom, porque assim, uma pessoa só vê o que quer. E estava no programa os prós e contras, e eu fui lá e não ouvia prós e contras nenhum, e estava a ver um programa sobre a malagem, paquistanesa, Malá, na Malala, muito interessante, muito interessante, foi um programa lindíssimo, viu? Eu acho que foi assim, foi um dom, porque eu não conhecia aquela história tão de perto. E a seguir, deram-me sobre a Ébola. Precisamente, de um dos primeiros, o médico, que chega à Atlanta, a Emory, ao hospital de Emory, um excelente hospital em Atlanta, eu por acaso conheço, e ele teve mais para lá do que para cá. Claro que teve todo o suporte, todo o suporte que se pode dar àqueles hospitais, portanto, ele não morreu, porque a nossa resposta imunológica acaba pura e ele curou. Teve ali uns dias entre a morte, entre a vida e a morte. Coisa que os outros africanos não tiveram, porque ninguém os ajudava e não tinham essas condições. Mas ele agora está com um problema. Penso que foi há dois anos, há um ano, pois, porque isto já não era de agora, eu acho que o programa era de 2015. começou com perda de visão e quando vão ver, ele tinha ébola, vírus, vírus, viáveis, dentro do rolo. Porquê? Porque a nossa resposta imunológica aqui é, então, o vírus alojou-se ali, portanto, ele conseguiu, a sua resposta imunológica limpou, pelo menos, a maior parte dos órgãos e alojou-se no rio. Então, eles estão agora em África a estudar, precisamente, os superviventes e muitos deles têm esse problema. O vírus ficou lá. O vírus ficou lá. Claro que a disseminação, pronto, agora é diferente, mas pode, poderemos pensar a nível da conjuntiva, a nível de líquido conjuntival, não é? E por isso é que eles, neste momento, estão-lhe outra vez muito alertados com o ébola, porque há, evidentemente, ali reservatórios, não é? Que não têm infecção, mas estão com perda de visão e ele estava com perda de visão e não sei se como acabou, mas provavelmente encontra-se o artigo. Mas, portanto, lá está. Como é que nós explicamos, mesmo no H5N1, que uns morrem e outros não? Mesmo nós, por exemplo, às vezes conseguimos ver numa gripe porque é que uns têm infecções, tudo depende de nós, depende da nossa resposta imunológica. Naquele caso, o H5N1 é a resposta imunológica que faz. O contrário. Ela switch, não é? Ela faz ali o switch de chitoquinas para inflamatórias. Quer dizer, vai num sentido de nos provocar, não é? Porque eles não fazem o papel, fazem um papel, pedem a resposta imunológica, fazem lá um switch que é complexo, evidentemente, e que nós vemos sempre. No Evo, lá havia também chitoquinas para inflamatórias, no H5N1, no H5N1, em que há descrições inacreditáveis de 1918, da gripe de 1918, e hoje eles acham que era precisamente que a origem devia ter sido também essa. e há aquele caso, eles vão desenterrar, vocês sabem, eles foram desenterrar, eles tinham, o vírus da gripe tem oito fragmentos, e eles tinham seis, que é aquele grupo do Talmanberg, e foram desenterrar ao Alasca uns indivíduos que sabiam que aquela vila tinha sucumbido toda à gripe espanhola e conseguiram isolar os fragmentos que faltavam. Têm feito muitos estudos e aquele fuché, relativamente ao H5N1, há histórias e histórias lindas, foi a primeira vez que eu vi, não sei se se perceberam, não, é que temos visto coisas que normalmente não vemos habitualmente, como, por exemplo, dois artigos que serem proibidos de publicar, o Na Nature, o Na Science, precisamente sobre o H5N1, uma equipe, foi este, o fuché, o do Erasmo de Roterdão, e o outro é, um japonês, penso que a trabalhar nos Estados Unidos, que descobrem, portanto, o que é que eles estão a identificar no H5N1, quais são as mutações que aquele vírus precisa para se transmitir eficazmente. Eles descobriram-nas, sabem quais são, nós conhecemos-las, mas lá as comissões da ética, não sei o quê, dos Estados Unidos, no caso do bioterrorismo, não, não podíamos publicar a receita para os terroristas, para os terroristas. Mas há muita coisa publicada, mesmo a nível da varíola, está tudo publicado, e depois de muitas reuniões, depois de muitos abaixo-estacionados, resolveram deixar, foram publicados as pessoas quase ao mesmo tempo, porque assim sabemos quais são. E o que se está sempre a ver é se estes vírus, que são isolados em pessoas, dos vírus das gripes aviares, das gripes das aves, se têm essas mutações. E alguns, às vezes, por exemplo, eu lembro-me que houve um caso na Turquia de uma família em que houve transmissão pessoal-pessoa e ele, este vírus, tinha essa mutação, só que aquela mutação não está lá. Portanto, e os vírus acabam, temos a sorte, mas, eu acho, vamos a sefir a muita coisa destas. e precisamos de dinheiro para as cometeres. E hoje em dia há muitas também, muitos cientistas que dizem precisamente por causa desta falta de verba e este decréscimo deste Trump, que é precisamente, ele está a deviar muito dinheiro para os militares, não é? Mas, um agente biológico será muito mais importante, não é? É muito mais grave do que uma guerra bélica. E estes agentes, e eu só falei aqui porque não falámos de arbovírus, não é? Dos mosquitos, e isso vem com o aquecimento global, que nós sabemos, quer dizer, ainda a semana passada nevava, não era preciso dizer, mas não, nós vimos outro dia em Washington, há duas semanas o que nevava e em Madrid a semana passada nevava. Quer dizer, este, 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 este mundo está, virá de um vez e vamos sempre com mais emergências e outros negros. Mas, portanto, essa, essa diferença, animadora. Não, mas é bom conhecer, é bom sabermos que, não é? Não sei se respondi à sua pergunta, mas... Esses morcegos também sofrem? Não, não. Não, não. Normalmente, os reservatórios não sofrem. E porquê que os morcegos, também há muita coisa, não tenho, tenho, assim, umas coisas, só às vezes o abstrato. Porque os morcegos, tanta coisa que eles têm, afinal, eles têm uma temperatura corporal, eles dizem que, se eles voassem durante o dia, eles inflamavam. Porque eles têm uma temperatura corporal, eles não podem voar ao sol, porque senão, ardeiam. Portanto, só voam, portanto, que será a elevada temperatura, que não deixa que aqueles vírus se multipliquem. Portanto, eles anam lá, multiplicam-se, que não saem. Esta, essa é também uma das grandes, não é? Das grandes incógnitas, não é? É como o hônia galinha, que é que nasceu primeiro, quer dizer, no caso dos vírus. mas muitas vezes depois, e a nível da HIV, evidentemente, que toda esta, aqueles artigos de arqueologia são realmente qualquer coisa, e com os relógios, e com as artes filogenéticas, e com os relógios biológicos, portanto, porque têm descoberto imensos, imensos vírus. Por exemplo, aquele CIV, o do macaco, o do verde africano, se nós fizermos, se fizermos, por exemplo, uma detecção com um kit comercial, de V2, um soro do macaco, reage, irá um western lot, igualzinho, do almoço. Aqueles, eles acham que aquele é precisamente o sucessor, é aquele que está antes do nosso. O do IV1, ainda não descobriram, aqueles que, do Pantrogauditas, aquele que estava ali, eles acham que ainda há aqui uns, e também é ir para lá, isolar tudo e mais alguma coisa, mas ainda não, agora o outro do CIV, eles acham que é o anterior ao nosso, que depois estabeleceram. Mas, na emergência, e a grande lição que temos que é, que se tem feito muito bem, nós vimos o que os ginezes fizeram, e deixaram que oito mil pessoas ficassem infetadas, oito mil, assim, ficassem, não, mil e oitocentas mortes, mil e oitocentas mortes, que ficassem realmente infetadas, não é? Porque se calaram e não podem. hoje, todos estes casos de gripe das aves, este H7-9, e o que se passou na Coreia, não pode, eles culparam muito o Ministério da Saúde, porque não se pode. Com estes vírus, não se pode permitir, porque eles rapidamente adquirem a capacidade de transformar-se em vírus humanos. Neste momento, não são. E não podemos, eles com gripes aviais, com pouca capacidade de transmissão, homem a homem, mas não se pode e normalmente tem-se de tentar muito rapidamente, mas é, todos os dias, todos os dias, a Organização Mundial de Saúde tem, não há mais um caso, não há menos um caso, mas todos eles controlados, têm que ser realmente muito controlados. A última pergunta é aqui do nosso colega, Rui Moura, que já foi meu aluno. Pois já, já foi. Já foi meu aluno. Eu, se for contar, eu ia contar, quantos anos vai ter, não há mais. Pois, depois temos a palestra, qual é a tua opinião relativamente a essa arqueologia mírica, por exemplo, de andarem a desenterrar pessoas que morreram com uma griga espanhola? Ah, eu acho que... Mas e que esses vírus, por exemplo, no Alásquia, não estarão viáveis? Não serão viáveis? Ai, se calhar, não tenho... Não, não, viáveis já não são, mas, como estavam conservados, e há vezes já não acredito que sejam, não é? E há vezes já não acredito que sejam. Mas, que estava lá e que conseguiram, porque estava produzido com a matéria oriana e conseguiram, portanto, a fase de um vírus de RNA e um vírus até com o involcro, que é pouco, que é bastante sensível, mas conseguiram os fragmentos. Ai, eu concordo, quando tudo quanto é ciência, pá, eu assinava já o baixo assinado de, tal como, por exemplo, quando foi o vírus de avaríola, que eu não sei em que pé é que está... Pois, para destruírem as amortes... Fui seguindo, 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 e houve imensos, imensos conselhos gerais da organização, do Conselho das Nações Unidas, quer dizer assim, vamos destruir, depois não é? Mas não destruirão. Pronto. Mas eu não sei se deve, não é? Pois. Porque depois, se destruir, ficamos depois sem o vírus para, se alguém o tem e se há um ataque, não é? Ficamos sem ele para fazer o que precisamos, que é vacinas, que é cultivá-lo e fazemos, não é? Portanto, eu não sou muito para a organização, claro, que vigiar, não é? Mas lá, lembro-me feitamente, ainda quando era a União Soviética, não é? A RSS, que era um... Eles tinham, e os americanos também tinham, na Guerra Fria. E eles também contribuíram para acabar com alguns virologistas. Não iam naquele avião, não iam no avião. Não iam no avião. Não iam no avião. Não dá a dizer. Muita gente sabe o avião. Pois. Vários virologistas. Virologistas, porque iam para o CROI, que era precisamente em qual ano? morreram muito. Aliás, esse CROI há precisamente como homenagem, mas sim, que é aquele grande centro de investigação que eles tinham, que era o Vector, que era lá na Sibéria. Era um grande centro de investigação. Claro que nunca, mas nunca publicaram muito, porque lá está. Quer dizer, a investigação deles era uma investigação fechada para dentro, não é? Mas eram um grande virologista, um grande virologista. Nós também gostávamos de ser muito e contribuir assim com elas. Ah, contribui assim com estas coisinhas. Olha, assim, já sabemos que existe cabos de patité e que temos uma alta uma alta, uma alta, uma alta prevalência. Fizemos, evidentemente, um estudo também a nível de silvicultores, foi uma das tarefas de silvicultores, não, fomos aos porminhos, a primor, fechamos a porta. Eu sei que vocês trabalham aqui dentro com a primor. Fecharam a porta, liguei para lá três vezes, ah, não, que é patível, não, coisa, não é? Mas alguns, trabalham com o porminho, como também no centro, porque estes indivíduos de manhã eletrocutam o porco e abrem, ainda com o vivo e as senhores que fazem esse tipo, que não põe o tipo, e fizemos um estudo. Evidentemente que eles têm muito mais, não é? São um grupo de risco, porque o OR era fácil. Mas a diferença foi muito grande. Claro que andamos a ver, por exemplo, nós também já temos estudos, porque a suspeita é que este vírus, se calhar, se transmita para outro processo, através das águas. Se há fezes que levam, não é? Que podem chegar às águas superficiais. Nós temos um trabalho em monuscos, também já detectámos, devido a depender de genótipo 3 em monuscos, não só na Europa, nós normalmente fazemos o que os outros fazem, não é? Mas só que em Portugal falta isso, às vezes não podemos, não temos dados portugueses, porque falta o apoio. E agora, como é o tempo da FCT, não é? Eu não vou concorrer àquela coisa. Agora são, que eram estes noruegueses? Eles vão abrir outra vez, mas acho que vão abrir outra vez, e agora vai ser mar, acho eu, ainda não os ensinaram em que não era ok, porque estes indivíduos sabem o que é ciência. Ou seja, nós aqui andamos a dar dinheiro para descobrimos lá a proteína, aquela fase de mitose, tararararã, porque eles têm aqui uns infantes brancos, aqui ao lado, não é? Que têm que alimentar, com a 3S, e portanto, são contribuições, às vezes, se calhar para este país não interessavam, não é? Este tipo de coisa, é isto, é isto, é imediato. Isto não se for só dando as doenças necessárias, eles tiveram imenso de depressão, imenso, imenso na área das doenças mentais, desde a criança que vive, que têm pais, não que era, avaliar crianças, bocheiros, que vivem com pais que têm depressões. Imenso, na área da saúde mental, houve imenso dinheiro, houve imenso dinheiro, imenso. Nas áreas das comunicáveis, e para o Ricardo Jorge, o Ricardo Jorge recebeu uma grande, um grande dinheiro, mas o inquérito é importante. Aquele inquérito, se disseram a fazer nós, que eles fizeram, foi das maiores. e agora, para ver-se as nossas vacinas, não é? Qual é o nosso, qual é a sua prevalência relativamente às vacinas do nosso, do nosso, do nosso, do nosso, não é? Ah, e esse, esse fantástico, também fantástico, e a dar este a ter, a dar dinheiro a coisas que ninguém tinha. Não é? Esse, esse, fantástico, foi feito em Lisboa, mas aqui, aqui é o que é. Não, mas há um Lisboa, sim, há um Lisboa, mas é de catidosos, e já há quantos autores camem mal, e pronto, não é? Sim. Ah, ótimo, tranquilos. Ótimo, sim, aqui é um Lisboa, imenso. Portanto, eu aviso-vos, estejam atentos, porque estes, eles não dão dinheiro para descobrir lá. Tal como os homens, são muito pragmáticos. Por que é que este país precisa? Não precisa descobrir para o que é que eles podem ter ainda lá. Não, não precisa. Isso é uma gota de água no mundo, não é? Em que há realmente uma competição enorme, em que os outros contribuem. Mas é isto, acho que elas fomos ver aqui, não é? Portanto, eu não vou, não vou porque eu vou. Pronto, não vou. Quantíssimo, obrigada. Eu sou uma pessoa aqui. Quantíssimo, obrigada. Obrigada.